E aí galera, olha só pessoal, estou aqui no sertão da Paraíba, olha como está bonito pessoal, o cara não vê nada ó, só vê se tiver perto, e aí, quem diria né, entendeu, está desse jeito, todo nevoado aqui só nevoa, entendeu, tudo aqui é nevoa, o cara só vê os carros passando de perto, aqui está a moto que está perto ó, certo, ali está o sol saindo ainda Mas tudo cheio de nevoa aqui ó, choveu muito, graças a Deus ontem à tarde né, e aí está essa nevoa aqui ó, certo, a cidade galera, está aqui embaixo, entendeu, mas não dá para ver direito, quer dizer, na verdade, olha os carros de farol acesos, certo, tem outra ali ó, olha só um tanto de nevoa aí ó, certo, é, Deixa eu aumentar o zoom aqui ó, ó, não dá para ver não pessoal, é tudo nevoa aqui ó, exatamente é, 6 horas e 56 minutos, da manhã, quais 7 horas da manhã, e aqui tá assim, coberto de nevoa, certo, tem uma plantazinha aqui ó, de perto dá para ver, aqui ali passou aqui pessoal muita neve muita é só vê o neve de neve aqui beleza pessoal ó mais ou menos tem uma casa pra ali ó isso aí beleza tamo junto isso aí firme fora aqui ó certo é só neve a gente tá aqui no sertão nosso sertão aqui como é que tá hoje pessoal amanheceu desse jeito que legal né a gente só vê as coisas de perto tudo fechado aqui tem neve muita neve aqui neve coelho aqui pessoal é chuveiro ó só vê se for de perto tá tudo fechado tô chegando aqui no perito perito urbano né na cidade ó tem uma placa aqui no pílio parte de posição é mas tudo fechado aqui pessoal não dá pra ver de perto de frente olha só a gente tá aqui no sertão da paraíba na cidade de piantó entendeu ó essa parte aqui como é que tá pessoal aqui tão muito cuidado aqui ó como é que tá tá vendo tá fechado aqui que legal é tamo junto aí obrigado Deus vou mandar essas chuvas muito boas aqui pra nossa região a gente precisa de mais bacana 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 é isso aí no povo ó a cidade confitual tá vendo ó a cidade confitual aqui dentro do rio ó você só viu o derruíro franco aí ó tá vendo pessoal fala a cidade confitual tá vendo beleza aqui ó como é que tá aqui ó tá vendo só neve olha só muito top né muito top é isso aí tamo junto vive fora ó ó ó ó ó ó ó ó ó